Minhas amigas, minhas amigas, hoje eu vou fazer um coral de milho. Já cortei aqui, ó. Vou deixar um espelho pra cortar junto com vocês. Uma caixinha de creme de leite, tá lindo, não tá? 500 ml de leite e uma caixinha de leite condensado aqui. Eu vou usar um leite condensado aos poucos, tá? E o leite eu vou botar 400 ml e os 100 ml se precisar, né? Quando a gente é prevendo. Ah, eu não falei, é cinco espigas de milho, viu? Vê se você vai cortar outro aqui pra vocês verem. Aqui tá cortando certinho. Tem que deixar um pouco da polpa no milho, no sapuco do milho. Não sei como é que chama correto. Eu, nós maranhenses, chamo ele sapuco, né? Não sei. Não corta muito por dentro, não. Já cortei o milho, ó. Coloca aqui no liquidificador. Vou adicionar o leite aqui. Mais ou menos 400 ml. Coloca aqui no sapuco do milho, velho. Deixei, deixei um pouco. Cadê o milho, velho? Ótimo. Agora, nós vamos colar aqui. Olha aqui. Agora, vou acabar de coar aqui. Já coei. E o leite, quase todo ficou em 50 ml, se precisar. Agora, eu vou botar só metade do leite condensado. Deixa eu pingar aqui, depois eu lavo a pia. O creme de leite, só quando estiver pronto. Aí, nós, sem prontos, nós vamos fazer o creme de leite. Eu vou ver se tá doce aqui. Não ficou doce. Vou botar mais um pouco de leite condensado. Eu vi que o fogão tá um pouco escuro. Tá tendo aí pra prever, mexer, sem parar. Pra não criar aqueles gruminos no meio. Deixei até o fogo meio e baixo. Nossa cura já tava. Tá achando que nós vamos levar mais que aquele resto de leite ainda. Quem gostar assim, ó, tá num ponto. Eu vou deixar ele um pouquinho mais fino, só. Mais um pouco de leite. Tá bonito. Agora, a nossa caixinha. Creme de leite. Você deixa cozinhar bem, pra não ficar com sabor de milho cru. Aqui não tem fubá, aqui não tem creme de milho. É o puro milho verde. Agora, você só mexe aí, pra incorporar, e fica mais cremoso ainda. O ponto é esse. Gosto bem fina assim. Se você não quiser adicionar nem leite condensado, nem creme de leite, vocês podem. Só o açúcar fica a cor mais bonita. Deixa eu ver que ficou, que tá meio branquinha, mas ela tá meio amarelinha. Ela ficou um pouco branca, por causa do creme de leite. Vai começar a ficar bonito. Se você preferir, saborear ele quente, como eu gosto quente, esse é o ponto. Já deixa gelar, deixar enfriar e botar na geladeira. É muito bom. Eu gosto quente, particularmente. Pra quem gosta de canela. Tem batando um dedo, batando mais num lugar e mais em outro. Aí, eu botei assim, ó. Um pouquinho. Pra quem não gostar que encargue muita canela, tira essa lateral. Com aquela ponta, coloca aqui, né? E o leite condensado ainda sobrou isso aqui, ó. Uma caixinha. E é isso. Esse bagaço do milho aqui, ó. Dá pra fazer bolo, dá pra fazer bolinho frito, né? É a preferência de cada um. Tudo de bom pra vocês, meus amigos. Muito obrigada pelo carinho para o canal da Rita Lima na Cozinha. O nosso canal. Vocês gostaram desse coral de milho? Comer branco por causa do creme de leite. Mas deixa uma cremosidade excelente, amigos. Comer branco por causa do creme de leite.